Hoje nós vamos conhecer um pouco da biografia de um ilustre personagem do espiritismo brasileiro, João Nunes Maia. Ele nasceu no dia 10 de novembro de 1923, no município que chama Guacilândia, antiga juramento, ali no norte de Minas Gerais. Ele era filho do Joaquim da Silva Maia e Maria Nunes Maia. Ele teve quatro irmãos e Joaquim teve outros oito filhos de segundo casamento. Então o pai do João Nunes Maia teve oito filhos em outro casamento. E o João Nunes Maia foi o segundo filho do casal, do primeiro relacionamento dele. E desde muito novo ele conversava sozinho e era tido como estranho pelos irmãos. A mediunidade veio à tona, trazendo angústias e aflições. João contou muito com o apoio da mãe, Dona Maria Nunes, que se apegava às orações. E mais tarde a família, à procura de ajuda, procurou a Dona Lozinha, conhecida benzedeira da região. Então, Nunes passou a frequentar as reuniões na distante casa de Dona Lozinha. Medionizada, ela o alertava sobre as suas tarefas futuras e sobre a necessidade de conhecer as obras de Allan Kardec. Através do reembolso postal, ele encomenda à Federação Espírita Brasileira os livros básicos da doutrina. De posse deles, viaja para a fazenda Breginho, onde estuda por quase um ano. Nessa época, cria o hábito de meditar ao alvorecer e ao pôr do sol. E no amanhã, tem a inspiração que nortearia a Sociedade Espírita Maria Nunes, o lema do pão e do livro. O jovem Nunes muito estudou e lutou, desenvolvendo a psicografia, psicofonia, a clara evidência e o desdobramento. Em 1950, incentivado pelo pai e já órfão da mãe, muda-se para Belo Horizonte, sendo acolhido pelo amigo Chico Sapateiro, que ensina-lhe o ofício. Mais tarde, vai morar no bairro Santa Tereza, onde conhece sua esposa, Irene Nunes, com quem teve a filha Alcione. João Nunes frequentava reuniões espíritas em Pedro Leopoldo, onde conheceu Chico Xavier, e que tornou-se homem. Numa reunião mediúnica na União Espírita Mineira, identifica-se com o espírito de Fernando Miramês de Oliviedo, seu guia espiritual e autor de vários livros psicografados por Nunes, sendo o primeiro alguns ângulos dos ensinos do mestre. João Nunes era conhecido como uma pessoa silenciosa, mas ele muito fez pelo movimento espírita. Incentivou, orientou e participou da fundação de várias casas espíritas em Belo Horizonte, em Minas Gerais e em outros estados. Entre as suas grandes contribuições estão a criação da Campanha Nacional do Livro Espírita Gratuito, pelo qual viajou de caminhão por distantes regiões do Brasil, no intuito de divulgar a doutrina. Em 1973, através do espírito de Franz Anton Mesmer, recebe a fórmula da pomada vovô Pedro, que cura males da pele. Fruto da sua persistência, em 12 de abril de 1955, surge a Sociedade Espírita Maria Nunes, iniciada com estudos evangélicos doutrinários e humilde distribuição de sopa aos mais necessitados. Essa sociedade se ramificou em diversas atividades sociais e permitiu, através da editora Fonte Viva, sua parceira, a edição de 62 livros psicografados, espalhando-se pelo Brasil, Portugal, Estados Unidos, Espanha e Japão. Orientou pessoalmente centenas de médiums em desequilíbrio e psicografou 20 volumes da coleção Filosofia Espírita. Empenhou-se para que as instituições espíritas destacassem a qualificação dos seus trabalhadores e participou da criação do primeiro programa espírita em rádio de Belo Horizonte. Distribuiu gratuitamente no centro de Belo Horizonte uma edição inteira de 10 mil volumes de Evangelho Segundo o Espiritismo da Federação Espírita Brasileira. Fundou e inaugurou a Livraria Espírita Mineira da União Espírita Mineira, por solicitação e com orientação de Francisco Cândido Xavier, que realizou a primeira banca do Livro Espírita em Belo Horizonte. Incentivou a abertura de atividades e casas espíritas em locais ainda desprovidos, além de ajudar na transição de casas de Umbanda para casas espíritas. Além disso, Nunes Maia foi o primeiro diretor doutrinário do Hospital Espírita André Luiz em Belo Horizonte. João Nunes Maia desencarna no dia 4 de setembro de 1991 e deixou na Terra a continuação dos seus ideais através da Sociedade Espírita Maria Nunes. Esse personagem que nos possibilitou, através da sua psicografia, a receita da pomada vovô Pedro. Que ele seja muito amparado no plano do Espírito e que Deus conceda a ele as maiores glórias. e que Deus conceda a ele as maiores glórias.